O sino tocou, a porta se abriu Todo mundo viu, minhas mãos aqui, sua frio Lá está o meu amor, com lágrimas molhando seu lindo sorriso Não teve quem, não se emocionou, eu, o padre e os padrinhos E cada tempestade, cada contratempo, tornou mais especial esse momento Até hoje fomos dois, daqui pra frente seremos um Que a gente fale eu te amo assim do nada Ter filhos pra alegrar e bagunçar a casa Que Deus conserve o nosso amor assim Até ficar velhinho Que a gente nunca vai dormir brincando Que eu nunca esqueça seu aniversário Que Deus conserve o nosso amor assim Até ficar velhinho Tiago Camargo De coração pra coração E cada tempestade, cada contratempo, tornou mais especial esse momento Até hoje fomos dois, daqui pra frente seremos um Que a gente fale eu te amo assim do nada Ter filhos pra alegrar e bagunçar a casa Que Deus conserve o nosso amor assim Até ficar velhinho Até ficar velhinho Que a gente nunca vai dormir brincando Que eu nunca esqueça seu aniversário Que Deus conserve o nosso amor assim Até ficar velhinho Que a gente fale eu te amo assim Que a gente fale eu te amo assim do nada Ter filhos pra alegrar e bagunçar a casa Que Deus conserve o nosso amor assim Até ficar velhinho Que a gente nunca vai dormir brincando E eu nunca esqueça seu aniversário Que Deus conserve o nosso amor assim Até ficar velhinho Que Deus conserve o nosso amor assim Até ficar velhinho Eu só tenho ciúmes Assim, assumir que é ciúme, sim Eu fico tão fora de mim Tudo é ameaça pra Tirar você de mim também Tenho medo de ficar sem De perder quem me faz também Porém... Você desaba e chora Eu repito na hora O que eu tô causando pra você Eu vou mudar meu jeito Curar os meus defeitos Olhando nos seus olhos Vou dizer... Me perdoa... Me perdoa... Aqui... É que eu te amo mais Te amo mesmo mais Eu só tenho ciúmes Ciúmes, ciúmes, ciúmes Eu não quero ninguém Querendo te querer Eu só tenho ciúmes Ciúmes, ciúmes, ciúmes Você desaba e chora Você desaba e chora Eu reflito na hora O que eu tô causando O que eu tô causando pra você Eu vou mudar meu jeito Curar os meus defeitos Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos Vou dizer... Perdoa... É que eu te amo mais Te amo mesmo mais Eu só tenho ciúmes Ciúmes, ciúmes, ciúmes Eu não quero ninguém Querendo te querer Eu só tenho ciúmes Ciúmes, ciúmes, ciúmes Eu não te amo mais Te amo mesmo mais Eu só tenho ciúmes Ciúmes, ciúmes, ciúmes Eu não tenho ninguém Querendo te querer Eu só tenho ciúmes Eu só tenho ciúmes Eu só tenho ciúmes, ciúmes, ciúmes Tiago Camargo De coração pra coração Tiago Camargo, de coração pra coração O que eu aprendi é sempre ajudar quem me ajudou Transmitir a paz, transmitir a fé, transmitir o amor Viver com alguém que me faça bem, isso é teu valor Isso é assim, Carol Primeiro é que eu olhei no jovem e não na bunda Prontei a semente pra ver se a terra fecunda Eu percebi que sua mensagem era profunda Porque eu tenho luz, se não, na via afunda Eu vou navegar na terra e a terra segura Determinação, nós se bebendo e se fuma Ficar de beijo não significa mais, porra, aleluia Tô brisando em você, tô querendo te ver Tô puxando o assunto pra você me responder Vem, mas vem pra ficar, senhora pra voltar Vem matar a saudade, a de dela me matar Todo mundo sempre quer amor Preciso te abraçar, te beijar, te namorar Me diz o que vai ser, te namorar Não quero te assustar, só não brinco com amor Um dia eu já senti o mal tomando a minha vida E nada é melhor que o bem que você me faz Não olho pra trás, só te quero mais E mais, e mais, e mais, e mais E mais, e mais Os boatos são dos leigos Nunca escute os terceiros Deixa isso pra lá Só não perde o seu reflexo Tô brisando em você, tô querendo te ver Tô puxando o assunto pra você me responder Vem, mas vem pra ficar, senhora pra voltar Vem matar a saudade, a de dela me matar Todo mundo sempre quer amor Preciso te abraçar, te beijar, te namorar Mentir do que vai ser, te namorar Não quero te assustar, só não brinco com amor Só não brinco com amor Só não brinco com amor Ela não sofreu com o corpo do que sofreu com o giro Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando, moldando de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar o fogo com gasolina Bota sentimento Felipe Ramos De agulado De coração pra coração Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Sofrência Se não tiver cachaça Você pode trazer carazê Carizinho Tiago Camargo De coração De coração pra coração Ela queima o arroz Quebra prato Quebra prato na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca Ela ronca demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema É outro Só faço risco pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha Cuide o mesmo pronto e acabou Se tiver mulher bonita Que preta e não solte não Ela queima o arroz Você fica Quebra prato na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço risco pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor 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 Tiago Camargo Diago Camargo De coração Pra coração Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Coisa que se faz É que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E agora Vou ligar pra ela A notícia Que ela tanto espera Ela tá livre Como um passarinho Pra poder viver contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Eu liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da loja Henrique Que eu comprei pra ti Um tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Ah, 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 ah Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha Pensando bem Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar Sem Coisa que se faz É que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já Já agora Vou ligar pra ela Da notícia Que ela tanto espera Ela tá livre Como um passarinho Pra poder viver contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te trair Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da loja Henrique A que eu comprei pra ti Um tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Desgraçada Explique, explique agora Como a culpa é minha Explique agora Amor Amor Perdoa Porque Não quero viver Sem o seu calor Amor Perdoa Amor Perdoa Porque Não quero viver Sem o seu calor Amor Amor Perdoa Dói demais Sem o seu carinho Amor Dói demais Não posso imaginar Dói demais Viver sem o seu carinho Amor Amor Perdoa Dói demais Viver sem o seu carinho Amor Não posso imaginar Dói demais viver sem seu carinho, amor, amor, perdoa É melhor sofrer com o copo do que sofrer com o chifre Tiago Camargo Amor, perdoa porque não quero viver sem o seu calor Amor, perdoa Dói demais viver sem seu carinho, amor, amor, amor Dói demais não posso imaginar Dói demais viver sem seu carinho, amor Amor, perdoa Dói demais viver sem seu carinho, amor Dói demais, não posso imaginar Dói demais viver sem seu carinho, amor Amor, perdoa Amor, perdoa Um pote de Nutella Lembra que eu te avisei pra não me abandonar Você solteira perderia a graça menos que um mês O que cê fez? Te entregou a um mundo de ilusões, falsos amores Conheceu cara no faz, mas nada demais Pois ninguém te faz, mulher como te fiz Agora vem ligar pra mim Agora chora aí Com seu pote de Nutella Sem ter ninguém pra ver novelas juntos Beijando caras que não tem assunto Agora chora aí Com brigadeiro de panela Sem ter ninguém pra ver suas séries juntos Eu te amei muito, mas não sou burro Esquece e segue seu rumo Conheceu cara no faz, mas nada demais Pois ninguém te faz, mulher como te fiz Agora vem ligar pra mim Agora chora aí Com seu pote de Nutella Sem ter ninguém pra ver novelas juntos Beijando caras que não tem assuntos Beijando caras que não tem assuntos Agora chora aí Com brigadeiro de panela Sem ter ninguém pra ver suas séries juntos Eu te amei muito, mas não sou burro Agora chora aí Com seu pote de Nutella Sem ter ninguém pra ver novelas juntos Beijando caras que não tem assuntos Beijando caras que não tem assuntos Agora chora aí Com brigadeiro de panela Sem ter ninguém pra ver suas séries juntos Eu te amei muito, mas não sou burro Esquece e segue seu rumo Tiago Camargo De coração pra coração Música 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 Tirei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá num mural Num corpo de cliente preferencial Como a paixão engana Quando eu penso que tá indo aí eu trevizada Mas sofrei assim na casa do caramba Ai, 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 ai Piscina desgramada Enquanto bebo e choro o dono do bar tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Assim vai, é um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Assim vai Bota sentimento Felipe Ramos Com a paixão engana Quando eu penso que tá indo aí eu trevizada Mas sofrei assim na casa do caramba Ai, 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 ai Piscina desgramada Enquanto bebo e choro o dono do bar tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Ah, se vai A um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Ah, se vai Tiago Camargo, de coração pra coração Outra sentimento, Felipe Ramos Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas meus planos eram ajudar dinheiro E aposentar mais cedo Daí o segredo Tô abrindo mal de tudo e pra nós dois eu quero Um lugarzinho, violência zero Dormir de porta aberta e passear sem medo Perigo por lá, só eu, ladrão de beijos E aí, cê vem ou não? Passei asfalto, estrada de chão Eu tô vendendo tudo, eu faço lido Eu parcelo, aceito até cheque Largo o meu escritório, uma terra se serve Eu e você, duas passagens de ida Vai ser tipo assim, tipo vida Eu tô vendendo tudo, eu parcelo, eu parcelo, aceito até cheque Largo o meu escritório, uma terra se serve Eu e você, duas passagens de ida Vai ser tipo assim, tipo vida Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas meus planos eram juntar dinheiro Me aposentar mais cedo Tá aí o segredo Tô abrindo mão de tudo e pra nós dois eu quero Um lugarzinho, violência zero Dormir de porta aberta e passear sem medo Perigo por lá, só eu, ladrão de beijos E aí, você vem ou não? Você asfalto, estrada de chão Eu tô vendendo tudo, eu faço lido Eu parcelo, aceito até cheque Troco o meu escritório, uma terra se serve Eu e você, duas passagens de ida Vai ser tipo assim, tipo vida Eu tô vendendo tudo, eu faço lido Eu parcelo, aceito até cheque Troco o meu escritório, uma terra se serve Eu e você, duas passagens de ida Vai ser tipo assim, tipo vida É melhor sofrer com o copo do que sofrer contigo Tiago Camargo De coração pra coração Eu vou fazer um contrato Se ligue nas cárduas Assina embaixo E não paga nada Vai ter que acordar com um beijo Todo dia de manhã Vou te levar café na cama Com chazinho de hortelma Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espumas E depois do jantar A luz em mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão Esse seu é um milhão De onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Você tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cárduas Assina embaixo E não paga nada Vai ter que acordar com um beijo Todo dia de manhã Vou te levar café na cama Com chazinho de hortelma Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A luz em mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Você tá amarrada aqui comigo O coração apaixonado Selene Estúdio de Beleza Tiago Camargo De coração pra coração